Vocês estão defendendo aqui o empobrecimento do povo brasileiro ao retardar a aprovação de um requerimento de importância como essa? E essa casa tem todo o direito de repudiar os atos abusivos do Banco Central? O povo brasileiro pensando que agora sim vai baixar os juros, vai conseguir financiar sem juros e tudo mais. Parcelar sem juros. Com o que? Com uma moção de repúdio? Tá de brincadeira? Vai pegar a moção de repúdio e vai lá, ó, parcela sem juros aí pra mim. Vai rir da cara de todos aqui, ou de todas aqui. Eu quero dizer pra vocês, leva mais a sério essa comissão, presidente. Conduz com mais seriedade. Eu que tô fazendo a brincadeira aqui, mas quem tá conduzindo e fazendo esse processo ser risonho é vocês. Aprovar uma moção de repúdio porque não consegue parcelar sem juros. Aprova projetos de lei como esse do Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que fala sobre a derrubada do cartel dessa parte do setor econômico. Aprova projetos de lei prático. Moção de repúdio não leva a nada, não vai fazer a mudança nenhuma. É brincar com o eleitor. É brincar com o eleitor. Passar em matériazinha, em sites como o Metrópolis, falando, olha, agora a Câmara aprovou a moção de repúdio por causa desse assunto. É brincar com o cidadão. Então, sejam mais efetivos nas ações. Para de fazer palhaçada vocês, que acham que moção de repúdio vai conseguir resolver o problema. Nós temos que parar com essa brincadeira dentro dessa comissão e levar mais a sério. Porque ninguém vai pegar essa moção de repúdio e vai sair de credor em credor, ou de fiador em fiador, querendo juros zero. É isso, Brunine. Então, Vossa Excelência deixou muito claro aqui, né? O senhor está rindo do sorriso do Banco Central, que a vida inteira sorri e tira sarro. Fala o efeito prático da moção de repúdio, presidente. Vamos em frente.